Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos, e nessa live aqui você vai acompanhar a fala do professor Eduardo Chagas sobre algumas questões fundamentais do pensamento de Marx, e em seguida a gente vai trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas, então você que está nos assistindo aí, pode deixar sua mensagem, sua dúvida, sua questão, que a gente vai conversar sobre ela. Bom, Eduardo Chagas, ele é professor, um dos maiores nomes do marxismo no Brasil, incontestavelmente, ele tem graduação em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado e pós-doutorado na Alemanha, se eu me desculpe professor, mas esses nomes alemãs aí são trava-língua para mim, eu vou pular. Ele é professor da UFC, da Federal do Ceará, não confundir com UFC Ultimate Fat Championship, porque isso é outra coisa. Também tem que avisar isso aí, até você me avisar. De luta, né, na luta. E atualmente ele é pesquisador, produtividade, cdpq, membro da Sociedade Internacional de Feuerbach, e tem se dedicado atualmente na pesquisa de estudo da filosofia política, da filosofia de Hegel, do idealismo alemão, e de seus críticos Feuerbach, Marx, Adorno e Habermann. Então, é um nome importantíssimo que a gente trouxe aqui hoje, é uma honra tê-lo conosco. Professor, tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Posso começar, Carlos? Pode, então, sim, mas delongas, com a palavra, fique à vontade, professor. É, muitíssimo obrigado, Cristian. Arão, agradeço a você e ao grupo, né, a coruja diurna, que difere um pouco da coruja noturna heguiliana, né, levando-se o sol a entardecer. Essa é uma coruja diurna que está atenta, né, aos fatos, ou seja, que antecipa-se, né, antes de algo grave aconteça. Então, eu queria agradecer muitíssimo a você, ao grupo, agradecer aos amigos, aos colegas aqui presentes. Então, boa noite a todos e a todas. Hoje, irei falar, de forma resumida, de alguns pontos, algumas questões que eu acho importantes no interior do pensamento de Marx. Seriam três questões básicas, particularmente a questão do Estado, da política, a questão do trabalho e a questão da subjetividade. Eu acredito que são três questões importantes que servem, na minha opinião, de sustentáculo da sociedade do capital, da sociedade moderna, né, que Marx estudou, pesquisou, da sociedade capitalista, moderna, que, por consequente, né, persistiu no século, não só no século XIX, no século XX e no século XXI. Então, Marx é um grande pesquisador da sociedade moderna, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, né, que ainda persiste, o seu sistema na sua essência. E, para mim, os três pilares fundamentais, né, de sustentação da sociedade burguesa são, precisamente, a questão do Estado e de sua política democrática burguesa, ou seja, o Estado como organizador, como ordenador da sociedade burguesa, que serve para legitimar, né, o fim da sociedade burguesa, que é a obtenção de lucro, lucro, que é a obtenção de mais-valia, ou de riqueza, ou de propriedade privada, à custa da expropriação e da exploração do trabalho alheio. Então, o Estado serve para legitimar a sociedade e também para evitar conflitos que possam colocar em xeque, ou que possam, assim, negar a ordem da sociedade burguesa. Segundo, a questão do trabalho, né, que é a fonte de extração de riqueza à custa da exploração do capital contra o trabalho. E, por último, para que o capital se sustente, a sociedade capital, ele precisa de uma subjetividade não só para consumir mercadorias, não só para que as mercadorias sejam escoadas, né, para que elas sejam, novamente, reproduzidas ou fabricadas, né, elas precisam ser consumidas, mas é necessário também produzir uma subjetividade para consumir mercadorias, mas também para, assim, ser subserviente, né, ou uma subjetividade que seja, vamos dizer assim, submissa, vamos dizer assim, né, que seja assujeitada à lógica do capital, que não questione e que não faça confronto a essa lógica do capital. Na primeira questão, sobre a questão do Estado, né, e da política, como eu falei, esses três pontos são, na minha opinião, importantes para a sustentação do capital. Então, sobre o Estado e sua política, eu gosto de dizer que o pensamento de Marx difere da tradição, da filosofia política, de Platão até hoje, ou seja, não se encontra no pensamento de Marx uma posição de melhoramento, de aperfeiçoamento, de lapidação do Estado, ou seja, o Estado é sempre visto, desde Platão até hoje, como um órgão que, sem ele, a sociedade não pode ser, sem ele, a liberdade não pode ser, sem ele, os indivíduos não podem ser. Então, o Estado aparece na tradição da filosofia política, né, de Platão, Aristóteles, né, vem lá Santo Mar de Aquino, Santo Agostinho, Kant, os socialistas utópicos, depois vem, né, Hobbes, logo, Rousseau, Pontesquieu, né, e pós Hegel também, né, Hegel e pós Hegel, o Estado é como se fosse um órgão que não pode ser negado, né, um órgão, uma instância que não pode ser, vamos dizer assim, não pode existir, pois se o Estado não existe, a sociedade não percebe. Então, é como se o Estado fosse algo necessário, logo, ele não pode ser negado, não pode se destruir, trata-se, quando há problemas sociais, de melhorar a questão da administração, da governabilidade, ou aperfeiçoar o Estado. Então, eu gostaria de dizer, primeiro, que o pensamento político de Marx, na minha opinião, não está em harmonia, né, com essa tradição da filosofia política. Pelo contrário, o pensamento de Marx é totalmente avesso, contrário a essa posição. Para Marx, não se trata de melhorar o Estado, não se trata de aperfeiçoar o Estado. O Estado, para Marx, não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado. Os problemas sociais, né, as mazelas sociais, gestadas pela sociedade burguesa, né, não são resolvidos pelo Estado, não é porque o Estado tem problemas ou imperfeição e trata-se de aperfeiçoar o Estado, para que ele possa, né, gerir e gestar esses problemas sociais. Então, para Marx, o Estado não se trata de melhorar o que não pode ser melhorado. Não se trata de aperfeiçoar o Estado, primeira coisa. Segundo, o Estado não pode ser visto como algo natural, como algo ineliminável, como algo insubstituível, né, como algo sem o qual a sociedade, os indivíduos e a liberdade não pudessem ser. Pelo contrário, Estado, para Marx, é poder, é dominação. Isso vem de Hobbes, de Machiavelli, de Lourdes Santos. Então, o Estado não é uma instância como Hegel pensaram, como Hegel disseram, uma instância universal, racional, da igualdade, da liberdade. O Estado não é essa instância universal, porque universalidade, né, liberdade, perfeição, igualdade, não combinam com o Estado, porque o Estado vai legitimar uma sociedade que não é da igualdade, é uma sociedade fundada na igualdade. O Estado vai legitimar uma sociedade que é violenta, que não pode ser o Estado da Pai, ainda, né, não é o Estado da Justiça, que vai legitimar a injustiça. Então, esse Estado não é racional, porque ele vai legitimar a irracionalidade de uma lógica da sociedade moderna, né, onde, principalmente hoje, no capital monopolista, né, pequenos grupos de capitalistas são super ricos, à custa da miséria, né, da população, né, ou seja, a maioria sem trabalho, expulsa do trabalho, vivendo numa situação de miséria quase absoluta. Então, o Estado não é racional para Marx. Segundo, o Estado não é autônomo, não é independente, ou seja, o Estado e a sua política não têm uma finalidade própria, não têm um fim próprio. Nós pegávamos Hegel, é o Estado que tem uma finalidade própria, ele tem um fim que visa a liberdade, a igualdade, a justiça, né, e é como se ele fosse independente da sociedade civil moderna, como se ele fosse independente da sociedade, mas se fosse autônomo, não tivesse uma vontade própria, para Marx, não, o Estado não é independente, o Estado não é autônomo, o Estado não é uma instância que se autodetermina por ela mesma, o Estado é a organização, é o ordenamento da sociedade, e ele é condicionado pela sociedade. Isso aqui, né, que próximo a, vamos dizer assim, essa inversão que o Feuerbach fez em relação à religião. Na religião, né, Deus fez o homem. E Feuerbach vai dizer que está investido, na verdade, foi o homem quem fez Deus, a sua imagem e semelhança. Mas na teologia, há uma inversão, é Deus que aparece como criador e o homem como criatura, né, aquele que é sujeito, que é o homem, aparece na teologia como predicado. Aquele que é predicado, que é Deus, aparece na teologia como sujeito. Assim também rei o faz, rei o toma, né, o Estado como sujeito e a sociedade civil, a família, a liberdade, o indivíduo, como predicados, como condicionados pelo esse Estado tomado como racional, como livre. Pelo contramar, vai dizer, não, o Estado, ele é uma instância de ordenação, de organização da sociedade. E se a sociedade, no caso, a sociedade moderna, não é uma sociedade abstrata, não é uma sociedade indeterminada, é um tipo de sociedade que tem a sua base, que é a sociedade civil, que é a produção. Que é uma produção o quê? Privada, particular. Que é uma sociedade civil burguesa, que tem uma finalidade, que tem um fim, que é a produção de capital, que é a produção de propriedade privada, que é a produção de riqueza, a custo da exploração do trabalho. E o Estado, o quê? É o aparelho dessa sociedade, é o instrumento dessa sociedade. É o órgão que vai ordenar, que vai legitimar a sociedade. Logo, o fim do Estado é o fim da sociedade. Se a sociedade é garantir riqueza, garantir propriedade, garantir produção de lucro ou de mais valor a custo da exploração do trabalho, o Estado não é livre. O Estado não pode ser o Estado da liberdade, não pode ser o Estado da igualdade, não pode ser o Estado da justiça, como também essas instâncias do direito, da democracia, etc. Se não existe uma democracia universal, você pode falar de universal, mas dentro de um particular. Esse particular, que é o particular da produção burguesa, e que essa produção burguesa faz parte de um todo, inseparável da distribuição, da circulação e do consumo. Então, se a produção é privada, a distribuição não pode ser social, não é da riqueza? Se a produção é privada, a apropriação não pode ser social, é privada. O consumo está vinculado a essa produção, qual seja, produção de riqueza, custo da exploração. Os indivíduos não podem ser livres, porque eles são indivíduos associados à produção. E se a produção é uma produção baseada na contratação de capital e trabalho, baseada na exploração do capital sumo trabalho, não há indivíduos livres, como pensaram, por exemplo, os contratualistas. Os homens são livres, fazem um contrato, e a sociedade é uma sociedade fundada pelo contrato livre entre os homens. Os homens não são independentes. Os homens são livres, mas é uma liberdade condicionada. Claro que nós não somos determinados pela natureza, embora nós sejamos condicionados pela natureza, não somos deslocados da natureza, mas é uma liberdade também condicionada pela natureza, a natureza interna e a natureza externa, e condicionada pela história, tem uma particularidade histórica, a particularidade do capital. Então os indivíduos não são livres. Isso é importante, esse ponto de parte de Marx, é partir da realidade. E a base dessa realidade é a produção. E essa produção forma um todo com as suas partes, significa que as partes, a circulação, a distribuição, o consumo, a liberdade, o indivíduo, assim como também a justiça, o direito, não podem ser estudados, investigados, apartados. Qual é o problema das pesquisas, às vezes, da sociologia? Qual é o problema, às vezes, das pesquisas da história? Às vezes, também da pedagogia. Porque alguns pesquisadores, é justamente fazer pesquisas, que são importantes, de um particular desarticulado. É claro que quando você faz uma pesquisa, um mestrado, doutorado, você tem que delimitar, você tem que pegar uma parte, dar uma lupa nessa parte. Mas quando você desarticula dessa parte, você faz uma teoria do indivíduo desarticulado, nessa produção, na qual o indivíduo está livre. Você faz uma teoria da democracia, faz uma democracia que pertence ao Estado, o Estado é livre, faz parte dessa produção, que ela é privada, que ela é particular, é uma produção específica, ou seja, é uma produção privada, capitalista. Então, a liberdade não é liberdade. A lei, os indivíduos são livres, etc. Então, Marx, voltando aqui à questão, o Estado, o Estado não é livre, o Estado não é autônomo, ele é um prolongamento político dessa sociedade, a serviço dessa sociedade. Portanto, o Estado não é livre, o Estado não é autônomo. Ora, e os problemas, adivinhando, dessa sociedade civil, ou seja, não podem ser resolvidos pelo Estado. Ou seja, o Estado não pode resolver as contradições sociais, gestadas pela sociedade civil burguesa, que é baseada na exploração dos indivíduos, baseada na exploração do trabalho, para gerar riqueza ao capital. Então, é muito estranho hoje, a esquerda fica pedindo ao Estado para votar favorável ou contra as reformas, que é contra o mundo do trabalho, pedindo ao Estado, ou mandando cartas, assinaturas, aos deputados, aos senadores, como se eles fossem independentes, como se os partidos não seguissem interesses privados, particulares, como se o indivíduo isolado mandar uma carta, não sei para quem, mandar uma carta para o fulano, isso não é assim. Os partidos, eles seguem, né, determinados chefes, esses partidos de direitos, esses partidos conservadores, que não tem uma discussão, uma plenária, não. Eles seguem, é verdade, chefes, né, que atendem aos interesses particulares, aos interesses privados. Então, vamos salvar a democracia. Que democracia? A democracia está assim. Qual é a democracia que está sendo tratado? Claro que nós temos que defender, né, nem da ordem burguesa, como é uma democracia, mas não é a democracia do trabalho, não é a democracia que vai discutir a questão da propriedade privada, não é a democracia que vai discutir, né, a produção que é produzida coletivamente, a serviço da sociedade, etc., né. Ou seja, não é a democracia. Essa democracia não é uma democracia burguesa. Ninguém está discutindo. O Salvador, que democracia? Tem a pisqueira que fica falando disso. Teve de pena ao Estado para se afavorar ao mundo do trabalho. Isso não existe. O Estado é Estado particular. É poder, é dominação, a serviço de classes, né. A serviço de uma classe. Para quê? Para defender a propriedade privada, para legitimar a propriedade privada e para evitar o quê? Conflitos, né. Mesmo o Estado mínimo, mínimo, ele está ali para defender os interesses dos neoliberais ou do neoliberalismo. neoliberalismo, certo? Então, o Estado não pode resolver as mazelas sociais. E quando ele não resolve, não é um problema de administração, de governabilidade, não é um problema de um grupo que não fez uma gestão, né, boa e outro grupo a resolver. Não se trata disso. E daí é que há uma crítica de Marx à política. Não é a negação da política, como alguns falam. Marx não nega. Há a política. Marx nega uma forma particular da política. Qual é a política? A política democrática burguesa. Que é a política de uma política cuja alma, cujo conteúdo, cuja força é um social organizado. Marx é contra uma forma de política que é essa política dentro da instância do Estado burguês que visa manter o Estado burguês, né, através de reformas sem uma transformação substancial na sociedade, sem a negação da sociedade capital. Uma coisa é uma negação específica, e Marx, de uma política específica a política é uma atividade de dominação humana. Uma política que visa, né, dominar o Estado e se perpetuar no Estado e garantir seus interesses particulares. Essa política que é baseada na boa vontade, né, achando que a boa vontade de um vereador, boa vontade de um deputado estadual, um deputado federal, ou de um senador, ou de um presidente vai resolver os problemas garantindo o Estado e garantindo a sociedade ser burguesa, né. A política não é independente, ela não é autônoma, né, ela não é absoluta, ou seja, Marx faz uma crítica à sociedade que não vê seus limites. Uma crítica que quer o que? Manter o Estado e manter a sociedade e falar de reformas, né, e não negação do Estado, negação da sociedade. Para Marx não é possível, e eu sempre repito isso, contra o Lukácscheno, não o Lukácscheno, né, os maus intérpretes, né, do pensamento de Marx e do tempo do Lukács. Uma coisa é você repetir, filosofia não é repetição, você pensar, refletir, ah, você falando disso, o que é que tem que dizer? Os efeitos disputam ideias, né, de pensamento, é para instigar a gente a pensar, não há nenhuma passagem, Marx nega a política de forma geral, Marx nega uma forma particular da política, o que é que está falando da política burguesa, da política democrática burguesa, que é uma atividade que visa manter o Estado, manter a sociedade burguesa, e acha que a vontade do indivíduo vai mudar, né, as coisas, sem ser uma política social. Marx quer que a política seja uma atividade social, que o social seja político, seja organizado, seja uma força, né, política, mas cuja alma, cuja força é o social, para a força do Estado a tomar medidas contra ele, né, ou seja, não é possível revolução, não é possível transformação, não é possível enfrentamento do Estado burguesa e da cidade burguesa sem um ato político, né, mas o homem é um ser social e político. Agora, a política que a gente está negando aqui é uma política arrancada do social, é uma política, né, das instâncias do Estado, é uma política democrática burguesa, é uma política que despolitiza, que está fora do social. Então, pera a coisa, a questão do Estado, por que Marx critica o Estado? Porque o Estado não é livre, o Estado não é democrático, o Estado não é universal, o Estado não pode resolver as mazelas sociais, o Estado só pode resolver as mazelas sociais com essas mazelas sociais. A questão do desemprego, a questão da miséria, a questão da falta de saúde gratuito para todos, a questão da educação gratuito para todos, a questão do saneamento. O Estado não vai resolver essas questões. Por que o Estado não vai? Porque não é finalidade dele, não é finalidade para o social, não é finalidade para a coletividade. O Estado é um instrumento para a minoria, para classes, que são dominantes, para favorecer os interesses da classe dominante. Está a serviço da classe dominante. O Estado também está aí para o quê? Para cooptar os indivíduos, cooptar a subjetividade, fazer com que a subjetividade humana não rompa com a legalidade do capital. Segurar a perpetuação do capital. Então, o máximo que o Estado pode fazer no momento de crise é ceder algumas reformas para ter adesão das massas. Ou seja, o Estado age com medidas paliativas. Medidas, o máximo que o Estado pode fazer em virtude da pressão popular, são medidas paliativas para não perder a adesão das massas. E quando o Estado está forte, quando a direita está forte, essas medidas, essas reformas, elas são negadas. É a contra-reforma. Não é que é o Estado... Pessoal, o Estado... Existe Estado de sessão? Mas o Agambe... O que tem? O Agambe... É besteira isso. Ingenialidade. Existe Estado de sessão? O Estado é força, é poder, é domínio. Ele está sendo sessão, está sendo o que ele é. Existe Estado democrático, Estado democrático de direito. Que direito? É um direito formal, um direito abstrato. O direito não pode garantir uma justiça social, só garantir uma justiça formal, todos nós somos iguais, todos nós somos livres. Mas essa justiça formal, abstrata, não pode ser social. Para ser social, tem que negar a desigualdade, tem que negar a exploração, tem que negar a violência do capital sobre o trabalho. Então, por que Marx é o crido do Estado? Porque não é possível liberdade com o Estado, porque ele é isso. Não é possível igualdade com o Estado, porque ele é isso. O Estado, ele legitima a sociedade. Ele aprisiona os indivíduos. Ele coloca os indivíduos, na medida que faz oposição, na ilegalidade. O Estado vai mostrar suas forças quando for necessário. Quando for, vai cooptar através das suas instâncias, cooptar a subjetividade humana. Segundo, eu falei a questão do trabalho. Não há sociedade capital sem um Estado que organiza essa sociedade, que garanta a propriedade privada, legitima a propriedade privada e que evite que as massas entrem em confronto com essa sociedade e precisa também a sociedade o quê? Se perpetuar. Como? Garantindo a produção e a reprodução do capital através da exploração do trabalho. Vejamos como é interessante o Marx. Muitos dizem que o Marx é na Arendt. Marx fala do trabalho, reduzir o trabalho na boca. O que foi isso? E os arendtianos ficam repetindo. Nunca leram o Marx. Marx. Se um autor faz uma alusão a um autor que eu estou vou lá ler, mas se eu não leio, Marx. A Nara diz que o Marx reduz o trabalho a labor. Porque labor é um trabalho com atividade física, orgânica, biológica, para garantir a produção e a produção e a reprodução. Então, a Nara vai dizer que isso é um trabalho limitado. Claro que Marx fala disso, mas Marx está falando do trabalho na ordem do capital. Está falando como é que o trabalho é na sua forma particular. Agora, há uma concepção dialética do trabalho em Marx. Há uma concepção dupla, vamos dizer, dialeticamente dupla do trabalho em Marx. Agora, Marx fala-se do trabalho na sua dimensão particular. Ou trabalho estranhado, trabalho assalariado, ou trabalho estranhado, alienado, ou trabalho assalariado, ou trabalho abstrato. Lá na frente, Marx vai falar. Esse trabalho é um trabalho de existência. É um trabalho com o indivíduo reduzido a um mero ser físico, como se fosse só para repor suas energias e continuarmos assim, vivos, produzindo na lógica do capital. Então, o trabalho, diz Marx, na lógica do capital, com a sociedade do capital, se reduzir uma atividade mecânica, uma atividade de produção e reprodução do ser vivo como um ser meramente biológico. O indivíduo tem o mínimo para garantir a sua sobrevivência. Então, esse trabalho, que a narrativa diz que o Marx reduziu, não, é o trabalho próprio do capital. O Marx está que o trabalho tem essa dimensão particular, ou seja, que o trabalho, e aí Marx fala, o trabalho tem uma dimensão positiva, qual é? Que é uma atividade da liberdade da consciência humana, ou seja, que o trabalho não é só essa atividade repetitiva, mecânica, é um trabalho também que expressa o quê? Liberdade do corpo. O animal não trabalha porque não está livre do seu corpo, não está livre da sua genética. O homem é um ser do trabalho porque no trabalho, na atividade, o homem expressa liberdade frente à sua natureza, frente à sua organicidade natural. O homem ao trabalhar cria, pensa, articula, e o homem no trabalho cria o quê? Um fecho de relações. O trabalho é uma atividade social e é através dessa atividade social que nós podemos ser indivíduos. Sem trabalho nós não podemos ser indivíduos. Nós precisamos da cooperação do outro, nós temos necessidade de beber, necessidade de comer, precisamos produzir, reproduzir, então o trabalho é uma atividade que garante a sobrevivência, a produção e a reprodução do indivíduo. Logo, o trabalho é uma atividade cooperada. Por isso que os ricos, interessante para Marx, quando Marx fala dessa concepção também positiva do trabalho, porque o trabalho é isso, que vem de Hegel, contra toda uma tradição desde o mundo antigo até hoje, que tem uma concepção negativa do trabalho. Com exceção do Hegel, que tem uma concepção também dupla do trabalho, embora Hegel não tenha desenvolvido essa concepção negativa, tem a gestão uma concepção positiva do trabalho, no princípio da filosofia do direito, mas Hegel também fala que o trabalho produz a plebe, a pobreza, embora Hegel não aprofunde, mas Hegel também tem uma concepção negativa do trabalho. Mas Marx aprofunde, o trabalho não só é negativo, ou seja, não é só essa forma particular, o trabalho assalariado, o trabalho abstrato, o trabalho estranhado, assalariado, mas o trabalho também é uma atividade da liberdade, é uma atividade da consciência, ou seja, que difere o homem dos outros animais. O trabalho também é o quê? É uma atividade cooperada e sem trabalho não há sociabilidade, o vida não pode subsistir. Por isso que os burgueses, os ricos, quando Marx fala que o trabalho tem que ser reconhecido, vejamos, não é possível falar de liberdade, não é possível falar de justiça, não é possível falar de direito, de justiça, de igualdade, de democracia, alheio, com essas concepções ético-normativas, fora do mundo do trabalho, fora do mundo da necessidade. As pessoas falam de teoria do direito além do mundo do trabalho, falam de teoria da justiça além do mundo do trabalho, falam de teoria da democracia além do mundo do trabalho, você veja Habermas, vejamos Rawls, teoria da justiça, são teorias além do mundo do trabalho. Se o mundo do trabalho não é reconhecido, por que a direita hoje tem raiva do trabalhador? Porque o trabalhador é visto como cego, como escravo, e não como ser livre, não como ser igual ao outro, o reconhecimento do trabalho significa que uma crítica é o capital, e aqueles que fazem parte da classe dominante, a classe média, a classe média média e a média alta e as classes altas, não reconhecem o trabalho, mas eles, para viver, precisam comer, precisam beber, precisam adaptar, se segurar, que daí são o trabalho. O reconhecimento do trabalho significa o quê? Uma negação do capital, o capital não pode reconhecer o trabalho, a não ser explorando, expropriando, ou seja, e tomar o trabalho como base significa o quê? Nós não podemos falar de liberdade se há escravidão, se há exploração. Nós não podemos falar de justiça, além do mundo do trabalho, há uma sociedade que explora, que cria propriedade privada, custa a miséria, e se nós olharmos as teorias da justiça, é uma justiça, mas que justiça? É uma teoria do direito, mas que direito? Quer dizer, esse direito não se coloca no campo do mundo do trabalho, no mundo das necessidades dos indivíduos. Os indivíduos querem trabalhar, porque o indivíduo é você também do trabalho. É um direito do indivíduo fazer parte de uma sociedade. E hoje, esse capital monopolista, onde pequenos grupos são super ricos, milionários, e cada vez mais ricos, acolha da miséria, da expulsão dos indivíduos do mundo do trabalho. Dar trabalho aos indivíduos, criar as condições para que os indivíduos trabalhem, não quer dizer uma apologia ao trabalho assalariado, não quer dizer uma apologia ao trabalho, isso é uma loja do capital. Quer dizer o quê? Que o trabalho, mesmo na loja do capital, mesmo sendo um trabalho assalariado, ele é antigo ao capital. Ele é a evidência que há uma contradição entre o capital do trabalho, e que o capital não pode atender às necessidades, vamos dizer assim, do mundo do trabalho. E também falei, para que haja a sociedade do capital, é necessário não só o Estado, como ordenador, como organizador, como legitimador dessa sociedade que visa a produção de propriedade, que é a custa da exploração, precisa também do trabalho para ser explorado, mesmo que hoje se diga, ah, mas o trabalho saiu da produção. Saiu, tudo bem. E hoje as batas, é ok, nós temos hoje, pela introdução de técnico e tecnologia, condição dos indivíduos trabalharem por quatro horas, pela manhã ou à tarde, e a outra parte do tempo, outra população trabalhar, você trabalhar menos e ter tempo limpo para se dedicar às questões do espírito, dedicar às questões da cultura, você todos tem que trabalhar. Agora, se os indivíduos todos trabalham, todos têm direito ao resultado do trabalho da produção, que a sociedade do capital não permite. Entenda? Quer dizer, o trabalho hoje é negado, porque há introdução de tecnologia, de técnica, etc., e o indivíduo hoje trabalha muito mais. Ele não é só motorista, ele é motorista, ele é tocador, ele é zelador, ele é limpador do ônibus, ele é o segurança do ônibus, o indivíduo que faz mil coisas. Isso não quer dizer o trabalho universal, é o trabalho escravo. E mesmo o indivíduo fora do trabalho, trabalhando numa cooperativa, trabalhando em casa, está sendo super explorado no campo da circulação do serviço. Porque a produção de mercado não é só no campo da produção, o trabalho não é só atividade, como alguns no Caxão repetem, porque trabalha a mediação do ônibus com a natureza e a bobagem. O trabalho só é a mediação do coletivo, porque o trabalho é social, porque a mediação entre homens, trabalho é primário, professor. Não, trabalho é uma atividade também, inseparável da linguagem, inseparável da política. Mas no Caxi disse que trabalha a atividade primária, ela é fundamental. E se disse, por que tem que repetir isso? Existe trabalho sem linguagem, não existe trabalho sem política, trabalho é atividade cooperada, pressupõe sociabilidade, pressupõe política. Essas atividades, trabalho, política, comunidade, linguagem, são determinações inseparáveis, são simultâneas, não existe um princípio último. Isso é uma visão religiosa, Deus fez tudo, tudo veio de Deus, tudo veio de Deus, tudo veio da água, Thales volta para a água, então tudo veio do trabalho, isso é uma visão de uma religiosidade, buscar um princípio religioso que funde tudo, que tudo esteja articulado. Isso é um simplismo. Quando nós falamos de trabalho, o trabalho quer dizer, é uma atividade cooperada, mas para ser uma atividade cooperada, o homem tem uma relação com a natureza, precisa estar em relações entre os homens, precisa da política, precisa da comunidade, precisa de linguagem, portanto, não podemos privilegiar o trabalho como uma atividade fundante, única, é uma atividade que se articula com outras atividades que são fundamentais, como a linguagem, a sociabilidade, etc. Então, Marx vai reconhecer o quê? Que o trabalho é fundamental, que não há vida, não há produção, e a produção sem trabalho. E é através do trabalho que o indivíduo se destina dos animais, não é porque o indivíduo pensa, o indivíduo tem consciência, liberdade, e o trabalho é uma atividade o quê? De cooperação, que garante a nossa sociedade, e que todos devem trabalhar e cooperar. E se todos trabalham e cooperam, todos devem participar também do resultado do trabalho, da produção. O reconhecimento do trabalho significa uma crítica ao capital. Por que o capital não pode reconhecer o trabalho? Porque o capital veio da exploração, da expropriação do trabalho. Falar do reconhecimento do trabalho significa o quê? Trazer as concepções de ética, as concepções de justiça, as concepções do direito, da justiça, as concepções filosóficas, religiosas, que devem dialogar com as necessidades dos indivíduos, que devem dialogar com o mundo real dos indivíduos, com o mundo trabalho dos indivíduos. E, por último, é uma questão importante que é a subjetividade. Professor Marx nega a subjetividade. Não. Há um economicismo no Marx. Não. Há um determinismo no Marx. Eu li uma frase, professor, que dizia assim, a consciência é o ser que determina a consciência e não a consciência que determina o ser social. Mas existem frases em Marx. Você não pode pegar Marx e ler uma frase. Isso aqui não é religião. Você tem que ter a visão do todo. Mas eu li uma frase, o que é que tem? Eu vi que Marx nega o trabalho, mas nega o trabalho na particularidade. Mas não está falando do trabalho do capital. Eu vi que Marx nega a política. Marx está falando a política dos neoreguilianos. Está falando a política burguesa, dentro de um contexto. Assim também, como o trabalho que fala, que não é a consciência que determina o ser. É o ser que determina o ser. Isso pode ter uma discussão com os neoreguilianos, que parte da ideia e a partir da ideia que é compreender o mundo e transformar o mundo a partir da ideia. Então, a partir do ser da realidade, a partir do ser da realidade e entender a questão da consciência. Agora, é uma frase, é um passagem, você não pode reduzir o percebimento do Marx e dizer que ali há um determinismo, há um economismo. Pode haver. Eles estão com isso com a totalidade do percebimento do Marx. Objetividade e subjetividade não se separam, Marx. As condições materiais e as condições espirituais não se separam. A objetividade e a subjetividade objetivada, plasmada, e a subjetividade não é arrancada da objetividade, da história, do contexto. Não é uma subjetividade alacante que o indivíduo pode para a sua subjetividade, a partir da sua vontade determinar a liberdade. Não. É uma subjetividade condicional na história também. Claro que a subjetividade também é condicionante. Ela também condiciona, ela também transforma o mundo. mas não é uma subjetividade natural, dada naturalmente, dada imediatamente. Não é uma subjetividade abstrata, é uma subjetividade social, histórica. Tem de uma particularidade histórica que atua, que tem consciência de si dentro do contexto. Mas no contexto do capital, essa subjetividade já está comprometida. Porque ela vive o quê? Numa realidade dicotomizada entre o mundo privado, entre a sociedade civil, que virou uma sociedade civil, ou seja, uma sociedade só civil, sem política, uma sociedade de vírus preocupados apenas com a sua particularidade. Sem política, isso é próprio do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Contemporâneo, ou seja, a política foi arrancada do social. E o nosso social virou o quê? O social quase privado. Um social preocupado com as questões privadas. Porque nós não temos política. Então, há um mundo dicotomizado, fragmentado, entre o social e o mundo na esfera da política que pertence às instâncias do Estado, essa esfera política, essa esfera espiritual, arrancada do mundo da sociedade civil, do mundo material. Assim também a subjetividade. É uma subjetividade fragmentada, apartada. Uma subjetividade que vive no mundo privado, mas não tem, vamos dizer assim, articulação com o mundo da política, com o mundo da cultura. Salvo aqueles que um esforço espiritual consegue articular esses dois mundos, essas duas esferas. e essa subjetividade era também formada pelo capital, forjada pelo capital, para consumir, para consumir aquilo que é produzido. Essas mercadeiras precisam ser escoadas, precisam ser consumidas, para que o capital possa ser reproduzido. Além disso, além disso, essa subjetividade não é só forjada para consumir, ela é também o quê? Uma subjetividade formada de forma assujeitada à lógica do capital. Quando Marx fala da ideologia, é muito importante. O que é ideologia? Não é ideologia, não são falsas ideias. Ideologia é falsas ideias porque quem foi que disse isso? O problema é que as pessoas não leem. Leem demais comentários. Marx é um autor que é um autor maldito. Todo mundo falar mal de Marx nunca ter lido. Ou falar de Marx através dos marxismos. De nada próprio do Marx, não quer dizer que exista o marxista. o professor o meu marxista é o melhor do Marxismo. Isso aqui não é catecismo. Isso aqui não é seita. Marx não deixou um testamento para aquele marxismo falar dele. A verdade não, isso não existe. Não existe um marxismo, existem marxismos. Que horas se aproximam, horas divergem. Isso faz parte de uma doutrina viva. Está certo? Ora um autor está superando. Você disse que Platão está superado? Não. O Aristóteles está superado no século V? Não. Por que Marx está superado? O autor que estudou essa realidade, pesquisou essa realidade. A realidade capital que está viva, muito mais viva, forte hoje no século XXI. Então, Marx nega a subjetividade? Não. Subjetividade e a objetividade não se separam. São dois momentos simultâneos, recíprocos. Agora, na sociedade capital, essa subjetividade, ela é o quê? É uma subjetividade coisificada, reificada. É uma subjetividade em que não só ocorra a mercadoria, não só uma coisa, mas também sua subjetividade. É uma subjetividade fragmentada, mutilada, sem condições. O que é a subjetividade? É a capacidade do indivíduo ter consciência de si. É a capacidade do indivíduo ter reflexão a partir de uma particularidade histórica. e a partir da reflexão tem uma intervenção crítica do mundo. Mas se tem uma subjetividade apartada, coisificada, reificada, não vai ter uma subjetividade na lógica da reprodução do capital. E que é importante para o capital que a subjetividade seja assujeitada e que tome o mundo, as ideias que representam os interesses do capital como se fosse o mundo do trabalho. As pessoas, hoje principalmente a classe média baixa, o mundo do trabalho, reproduzem o que os burgueses falam, o que os burgueses falam, o que a classe média fala, ou que os interesses como os interesses do capital são expostos, a classe, a classe do mundo do trabalho, a classe média baixa, ou a classe trabalhadora, absorve isso como se fosse ideias da sua classe. Ou como se fossem ideias que representassem o seu mundo. Essas ideias são falsas. Por quê? Eles vão falar de liberdade que não existe a liberdade. Eles vão falar de igualdade que não existe igualdade. vão falar de justiça que não existe justiça. Não é que elas sejam falsas. Elas representam uma objetividade, mas não podem mostrar as contradições dessas ideias. Por quê? Porque revelariam que essas ideias, na verdade, são ideias de um grupo. São ideias de uma classe. São ideias, particularmente, não são ideias universais. Então, é fundamental hoje para o capital, no século XX, no século XXI, que a disputa é pela subjetividade. Para que não haja resistência? O capital, ele é um sistema em crise, constante. Ah, o capital tem que dar. O capital sempre esteja. Porque só é a crise estrutural, não é a crise estrutural. Crise estrutural é quando as massas, não é só uma crise econômica, não é só uma crise de reprodução do capital, a uma crise estrutural quando as massas, é quando há uma crise também subjetiva, quando as massas não aderem mais à lógica do capital, quando o capital não tem mais condição de se sustentar, não é só na perspectiva econômica, é quando ele não tem condição de se sustentar, também na perspectiva da subjetividade. Quando a subjetividade humana, quando os indivíduos, não aceitam mais a lógica do capital, isso não está havendo a nível nacional ou internacional. Pelo contrário, os indivíduos reproduzem os valores, as ideias, não é? a visão de mundo burguês, como se essa visão de mundo fosse a visão própria do mundo do trabalho. Então é muito interessante essa questão da subjetividade máxima. Até para que haja revolução, para que haja transformação, é necessário também um processo de convencimento, é necessário um processo de reeducação da subjetividade das massas. Não pode haver transformação, não pode haver revolução sem consciência crítica, sem consciência transformadora, sem consciência problematizadora. então nós não podemos fazer revolução só com palavras de ordem, ou mandando zap para os vereadores, para os deputados. Pessoal, nós estamos fazendo barra assinada, para que? Para mandar aos vereadores, aos deputados federais, senadores do PMDB, na direita, não votando, se tem algum efeito, meu querido, podemos fazer. Devemos fazer? Devemos. Agora, deve ter consciência que isso desarticulado da massa organizada é nada. O parlamento cede quando as massas estão nas ruas, quando as massas estão conscientes e vão no confronto com o capital, o capital cede, mas não assim. O pessoal está fazendo um grande ato revolucionário hoje. Qual foi, meu filho? Nós mandamos mil e meio para os deputados. Nós somos muito perigosos. Muito bem, bastante perigosos. Então, eu acho que o Marx é ingenuidade, não existe um clássico morto. Aí nós vamos atualizar. Todo clássico, ele é clássico, porque tocou questões que pertencem ao nosso planeta, que pertencem ao nosso genuismo. humano, e que um dado momento as questões levantadas por um clássico, essas questões são emergenciais, são importantes, e esses clássicos devem ser revisitados. Marx é um autor que pesquisou o capital, pesquisou a sociedade burguesa, aprofundou a sociedade. Então, é um autor de extrema legitimidade para a gente recorrer para entender a sociedade. Entender a política, entender o Estado, como falei aqui, entender a questão do trabalho, entender a questão da subjetividade, dentre outras questões, a questão de método, todas as pesquisas fragmentadas, como é que você não pode fazer uma pesquisa sobre a Maria, o José, o vendedor de pipoca em frente à faculdade, você pode fazer. Agora, fazer uma descrição disso, uma análise da vida de fulano, de Beltrano, ou um trabalho meramente numa escola, desarticulado, são pesquisas inócuas, são pesquisas que não servem para pensar a sociedade, para refletir a sociedade. Por que o Marxismo é importante? Porque o Marxismo quer pensar que essas questões são particulares, que podem, essas pesquisas podem ser feitas, pesquisas particulares, mas contanto que elas não têm condição de pensar o todo, de refletir o todo, e de pensar e querer transformar o todo. Marx fala, a teoria tem força quando ela dialoga com as massas, quando ela dialoga com a realidade, quando ela passa a dialogar com a realidade, expressar as necessidades dos indivíduos, ela tem força material. E a teoria que tem força material pode transformar o material. Então, quando é uma pesquisa desarticulada, é uma pesquisa, vamos dizer assim, e esse é o grande problema, talvez, um dos problemas do Marxismo, que são pesquisas que não dialogam mais com a realidade. São pesquisas que não têm mais diálogo com o Brasil, não têm mais diálogo com a América Latina. As pessoas fazem pesquisas ou pesquisas genéricas, sem um aponte para o mundo real, ou pesquisas extremamente fragmentadas que não têm visão e articulação do todo. Então, seriam essas questões iniciais que eu gostaria de levantar. aqui, Cristian, caso haja alguma pergunta. Qual a relação de Marx ou o marxista, o marxismo, vê a linguagem? Helene, a sua pergunta é de extrema importância, inclusive, do meu interesse, escreveu um trabalho sobre a linguagem marxista, o marxismo. É um trabalho, vamos dizer assim, uma pesquisa ainda, talvez, inexistente, de forma profunda, no Brasil, na América Latina, mas há elementos nos textos de Marx e de Engels para se extrair uma teoria da linguagem, ou seja, que vai diferir, vamos dizer assim, da filosofia da linguagem que fica circunscrita na linguagem, desancorada, vamos dizer assim, da materialidade. No momento, eu posso, depois, até me procurar dar uma palestra, caso o grupo aqui, a Cruz de Urna, se interesse, eu nos temas também me coloco à disposição para o debate, para outras palestras, mas esse tema que você levanta, Helene, é de extrema importância. No momento, eu não tenho aqui na minha cabeça essas questões, mas lhe confesso, se você quiser pesquisar depois comigo, conversar, pode pegar meu e-mail lá no meu canal, Eduardo Chaga, no YouTube, a gente pode conversar com mais calma, é um trabalho que eu estou até investigando, essa questão da subjetividade, essa questão da linguagem, essa questão da ética, ou seja, temas que são pouco trabalhados, pouco investigados, no Brasil também, e até a nível internacional. Então, assim, quero dizer que a questão da linguagem, há uma teoria, assim, da linguagem, Martin Engels, mas não um livro específico, há linguagem, mas há, assim, essa questão da linguagem, como lhe falei, não desancorada do trabalho, não desancorada da sociedade, não desancorada da materialidade, está certo? E que é interessante para se pensar, talvez, uma relação crítica com a filosofia da linguagem, está certo? Que é uma outra concepção de linguagem, Marx e Engels, mas esses elementos, eu não os tenho aqui na minha cabeça, com toda sinceridade, mas a gente pode, em outro momento, você pode me procurar e conversar com mais calma. eu vou trazer uma pergunta de Lídia Áurea, que Lídia pergunta, vou botar aqui na tela a pergunta, qual o papel do trabalho doméstico feminino dentro da teoria marxista? Pergunta de Lídia. A política seria o espaço de disputa entre as classes? Outra pergunta que o nosso camarada Vladimir Lenni trouxe. Eu acho, primeiro, sobre o trabalho máximo, muito próximo à minha concepção, nesse sentido que eu vou falar aqui, uma concepção hegelera do trabalho, que o trabalho tem que ser reconhecido. Reconhecer o trabalho não quer dizer legitimar, como eu falei aqui, o trabalho assalariado. Não quer dizer ser favorável ao trabalho escravo, ao trabalho assalariado, ao trabalho explorado, ao trabalho que arruina material e espiritualmente humano. Falar do reconhecimento do trabalho, dizer, o trabalho tem que ser reconhecido. Ele também tem que ter o quê? Os benefícios da produção. Ele tem que ser bem pago, ele tem que ser reconhecido, porque todos nós precisamos do trabalho. As classes ricas precisam do trabalho, só que elas não querem dar uma contrapartida. Está certo? Então, reconhecer algum trabalho é um antítrio ao capital que não reconhece. Está certo? Ou seja, reconhecer algum trabalho, como é que é no Brasil? Como é que é na América Latina? Como é que é na África? Como é que é na Ásia? Como é que é o trabalho nos países pobres ou nos países emergentes ou nos países em processo subdesenvolvido ou em processo de desenvolvimento? O trabalho não é reconhecido. O trabalho é superexplorado. Certo? Então, as pessoas, como é que as pessoas, nesses países como aqui o Brasil, veem as coisas? Olha, eu sou trabalhador. Quem é trabalhador vai passar o quê? Fome. Vai passar necessidade. Não tem uma boa alimentação. As pessoas morrem de fome. As pessoas comem. Mas não quer dizer comer de qualidade. As pessoas morrem de sede. Bebem. Mas não quer dizer que bebem de qualidade. Quando as pessoas comem mal, bebem mal, vão adoecer. Vão ter envelhecimento precoce. Não vai ter longevidade, como o Guedes. Não vai ter saúde. Não vai ter um desenvolvimento, corpo para estudar, pesquisar. Então, na América Latina, na Ásia, na África, ou seja, nos países em processo de desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, como é que as pessoas têm reconhecimento? Como é que as pessoas têm progressão social? Sendo ator ou atriz. Ou sendo jogador, ou sendo cantor, ou vendo os estudos. Tem que fazer um mestrado, mas nem todo mundo gosta de estudar. Isso não quer dizer que o mestrado tem que ser para todos. Mestrado, doutorado, as pessoas querem estudar. O estudo tem que ser gratuito e para todos. Agora, se o mundo do trabalho é reconhecido, a pessoa pode ser. Tem um conhecimento. O pedreiro tem um conhecimento. O padeiro tem um conhecimento. Ou seja, aquele que guarda tem um conhecimento. As pessoas não são obrigadas a fazer um mestrado, mas como mestrado, doutorado? É um caminho para a pessoa ganhar minimamente, todo mundo quer fazer um mestrado, doutorado. Mas, na verdade, claro que as pessoas podem e devem fazer. Mas, na verdade, é a luta que o trabalho tem que ser reconhecido. Que as pessoas, mesmo trabalhando, mesmo na sua profissão, as pessoas tenham a sua dignidade, tenham o seu valor. Ou seja, uma parcela que essas pessoas contribuem, contribuem para a sociedade. O que há no Brasil? O que há na América Latina? É o não reconhecimento do mundo do trabalho. É o não reconhecimento daqueles que trabalham. Claro que... Às vezes, a pessoa é obrigada a fazer um mestrado para pensar com o que. Eu não sou cantor. Eu não sou jogador. Eu não sou atriz. Eu não sou ator. Eu não sou político. Então, eu vou ter que estudar. A pessoa tem um conhecimento bom, fundamental. Um grande mestre de obra, um grande mestre, de fazer pão, é um grande mestre na sua atividade. Então, a pessoa não precisa necessariamente fazer a universidade para ter um grande conhecimento. Isso já tem. Claro que já podemos dar. As pessoas querem estudar bóton, e devem. E a sociedade deveria dar a todos as condições. Agora, como é o único caminho que as pessoas têm, ou é futebol, ou é ser ator, ou é ser cantor, ou ser político, ou ser candidato à universidade. Por quê? Porque as pessoas não são reconhecidas na sua profissão no mundo do trabalho. Vocês ganham muito mal. só para garantir sua subsistência onde olha. Hoje, toda a revolta dessa classe média, dos ricos, é que o trabalhador passou a ter o mínimo direito de comer, de beber, de morar, minimamente. E que a classe média não quer aceitar. As pessoas viajarem, as pessoas têm longevidade, as pessoas poderem entrar na universidade. Na verdade, o bom trabalho tem que ser reconhecido enquanto trabalho. E a questão de estudar é um direito, mas não como uma forma de ascensão, de progressão social, porque não tem alternativa. Se você for um trabalhador, você vai passar nessa cidade. Vai viver uma situação sub-humana, certo? E aí, a condição da mulher é uma situação séria que tem colocado aqui. Trabalho, empregado também. É um sub-trabalho. geralmente, as mulheres têm dupla, ou, algumas vezes, dupla jornada de trabalho. Em casa, com os filhos, falta de escola, falta de, não é, de creche, não é? Uma jornada pesada de trabalho, ou seja, com a tecnologia hoje não há necessidade. Vejamos. Se nós olharmos o Thomas Moros, defende seis horas de trabalho. Thomas Moros, olha, Thomas Moros é uma concepção positiva do trabalho, na utopia. Os indivíduos devem trabalhar seis horas. O Campanello, na Cidade do Sol, defende quatro horas. Vejamos? Isso no século XVI, no século XVII, não é? Nós estamos no século XXI, os indivíduos trabalhando oito horas e o capital ainda que é hoje com a sua revolta, o indivíduo trabalhe mais e se aposente juntando-se quase noventa, cem anos, o indivíduo não tem mais condição, tipo a lei do escravo no início, aqui no Brasil, quando o indivíduo era liberto, ele praticamente estava morrendo. Então, vejamos, a jornada da mulher é muito complicada, porque é uma jornada dupla, às vezes três, quatro vezes, é o trabalho que ela faz, é o trabalho feminino. A mulher é igual ao outro, no sentido da capacidade de pensar, capacidade de refletir, capacidade de trabalhar, de cooperar. Agora, a situação da mulher é uma situação muito complicada, numa sociedade que não reconhece esse trabalho também de mãe, esse trabalho também daquela que tem filhos, que cuida dos filhos, que contribui para a sociedade também, ou seja, entregar um cidadão à sociedade, esse trabalho não é reconhecido, então há uma super, eu diria até, exploração sobre o trabalho feminino. E numa sociedade justa, isso tem que ser repensado. Na medida que a mulher, ela contribui, vamos dizer assim, para a sociedade, o trabalho dela é duplo e ela deveria ser compensada, sua jornada de trabalho deveria ser reduzida, super compensada e reduzir sua jornada de trabalho porque ela contribui para a sociedade. Há um trabalho que o capital não conta, que o capital não vê, que o capital não enxerga, que o capital não valoriza, que esse trabalho é de formar cidadãos, de educar os cidadãos, entregar os cidadãos para a sociedade, fazer essa mediação desse trabalho do lar com a sociedade, ou seja, esse trabalho menor, mas que se articula com o maior e que a mulher tem uma jornada muito pesada e que ela deveria ser gratificada muito mais que o homem, penso eu, e sua jornada de trabalho deveria ser repensada, tendo em vista essa dupla, às vezes tripla, atividades, ou às vezes a mulher faz até mais, às vezes quatro atividades, cinco atividades ao mesmo tempo, para poder sobreviver. Sua política, a política é um espaço de disputa. Sim, é um espaço não só de disputa, mas também de formação. Quer dizer, dentro da sociedade capital, nós devemos fazer política, na minha opinião. Agora, não devemos fazer política achando que, chegando lá no Estado e reproduzindo todas as formas de manipulação, como a direita faz, com aqueles cartazes, um cara de jovens nas ruas, sendo pagos, e a esquerda faz isso, paga um cara de jovens que são explorados, ficam o dia todo nas ruas, nas avenidas, com faixas, para um deputado ser estadual, ser federal, ser um senador, e o cara não tem mais vinho com a sociedade, se torna um burocrata da política. A política, que é um momento de formação, é um momento que você vai formar o quê? Uma consciência, mostrar as contradições dos interesses, daqueles que representam o interesse privado, daqueles que representam o interesse particular, daqueles que não de brilho, daqueles que ganham, e uma política tem que ser de formação. Só que a esquerda, hoje, faz a política quase igual com a direita. Grande, a gente tem que fazer essa política mesmo, com todo o investimento, sim, mas tem que ter uma base de formar os indivíduos, de formar a classe trabalhadora, de formar o mundo do trabalho, ter um gancho com a comunidade, ter um gancho com a sociedade, ter um gancho com os sindicatos, com associações de jovens, com associações, com os estudantes. Essa base se perdeu. A política já é feita por alto, quase de manipulação, para as pessoas se perpetuarem e não voltam mais para o social. A política tem que fortalecer o social, e se ela fortalece o social, é uma política de educação, de formação, assim se diz gramixiano, de formar uma contra-hegemonia, disputar valores. Hoje, a direita esconde, os partidos não mostram mais nem a legenda do partido, é um número, é indivíduos, como se não fizesse parte, de um partido que representa, de um partido que representa interesse, de partidos que representam interesse totalmente antagônicos, diferente dos interesses do mundo do trabalho, diferente daqueles que estão mergulhados no trabalho, que são explorados, etc. Então, a política, ela é sim um espaço de disputa, ela é sim um espaço de formação. Agora, nós temos que diferenciar uma coisa da política democrática burguesa, que é uma política de disputa para tomar o poder e se perpetuar no poder. é uma política feita nessa disputa por manipulação, ou seja, é uma política feita na manipulação e uma política que leva os indivíduos a uma apatia, essa política, que é uma política que ela visa poder e ela tem uma mediação, qual é? Coopitar os indivíduos, é uma política de cooptação, é uma política baseada no teatro, baseada num show, não é uma política da discussão, do debate, da formação, ou seja, e as pessoas foram educadas assim, que a política avisa que as pessoas chegarem no poder vão se beneficiar e as pessoas têm que tirar qualquer benefício também, porque as pessoas também têm uma intuição, o povo também não é bom, o povo também tem, tem uma vivência, percebe que aqueles políticos vão manipular, estão ali para manipular, estão ali para se beneficiar e às vezes que ela faz do mesmo jeito, perder esse trabalho de formação. Então, a política democrática burguesa, como é que ela é? A política voltada para tomar o poder e se perpetuar no poder. E qual é o modo dela? Como é que ela é feita? Ela é feita pela manipulação, ela é feita pelo teatro, ela é feita pelo quê? Pela dissimulação. O cara é imbecil, não sabe falar, manda alguém escrever um discurso, ele vai lá, decora, fala aqui, mas ele não tem compromisso, não tem relação nenhuma com o mundo social, é uma política que é feita porque o chefe de partidos decidem, desde o parlamento municipal, desde o parlamento estadual ou federal. Isso não tem discussão, não tem debate, a população não é consultada para discutir, para debater, e não representam nada, é uma falsa representação, essa política não tem representação, é uma representação falsa, inautêntica, baseada na manipulação. Essa política não é meramente disputa de classe, é uma disputa de poder, é uma política voltada para o poder, é uma política não só para ter poder, mas como permanecer no poder. São pessoas que vieram, eu conheço políticos, desde a época eu era jovem, desde a época eu era adolescente, até hoje no poder, aí é ele, depois vem o filho dele, depois vem o neto dele, depois vem o bisneto dele, é uma política que as pessoas querem permanecer no poder. E a política é uma forma de manipulação, de engordo, de enganação, não de informação, não de debate, discussão. E aí Marx tem razão, essa política não é mais a política do mundo grego, não é mais a política aristotélica, que tinha um fim, aquele que faz política, a política é uma atividade voltada para politiquer, para polos, para comunidade, a política feita pelo politicoso, aquele que é polido, que tem fundamento, que tem debate, que tem discussão, que tem um fim universal, a política não tem fim ético no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a política não tem um fundamento teórico, não é aquele que conhece necessariamente, é aquele que sabe enganar, como o Maquiavel falou, o príncipe, o príncipe, o governante bom, é aquele que tem capacidade, necessariamente capacidade, é aquele que sabe burlar, é aquele que sabe dissimular, é aquele que sabe dizer o que o povo quer ouvir, não é? Está certo? Quando o Maquiavel escreveu o príncipe, e a igreja condenou, e chamou o Maquiavel de uma espécie de diabo, de demônio, e sua alma foi condenada, não é que o Maquiavel está defendendo a manipulação, não é que o Maquiavel está defendendo o maquiavelismo, está dizendo como é que é a política da modernidade, está dizendo como é que a política é no mundo moderno, ela é um poder de dominação, mediada pelo o quê? Pelo engordo, pela enganação, isso é a política, a política do real, o Maquiavel fez como Marx, Marx nos revelou como é o capital, o que está por trás do sistema capitalista, a exploração, a exploração, e que o Estado não é livre, que o direito não é um direito social, é um direito ao Estado, a justiça não é justiça social, é a justiça informal, então Marx mostrou a nós como é o capital, assim também o Maquiavel nos mostrou a nós, segundo o Rousseau, como é que é a política da modernidade, não é mais uma política, uma ética na política não existe, a ética na política, não é? Vamos colocar a ética na política, primeiro que política, você está falando da política moderna, porque moderna tem a ética, está discutindo princípios universais, justiça e igualdade, uma sociedade fundada na desigualdade, fundada na injustiça, fundada na violência do homem contra o homem, não é? Então essa política é feita o quê? Pelo disfarce, pelo teatro, não é? Por músicas alienantes, não é? Massificantes, e que visa alienar, manipular os indivíduos, chega ao poder e perpetua-se no poder, e sem discussão, sem debate, é uma política sem política, é uma política que se politiza, que leva ao apoliticismo, o Marx não é negação da política, negar a política, dizer que Marx faz isso, na verdade está caindo no apoliticismo, o apoliticismo colabora com a persistência do capital, nós temos que fazer uma política diferente, uma política de disputa, uma política de fome, uma política que seja um momento de educação das massas, de formação das massas, que mostre quais são os interesses do capital, que esses interesses não são os interesses do povo, não são os interesses do mundo do trabalho, então é um momento de formação, não é necessariamente ganhar o poder, a polícia tem força no parlamento estadual, no parlamento municipal, no parlamento federal, ela tem força se ela tiver representação social, se ela tiver força nos sindicatos, nas associações, nos gremios, no movimento das mulheres, nos movimentos dos gays, dos homossexuais, das lésbicas, ou seja, a força da política é o social organizado, é essa política, uma força social que pode, dentro do parlamento, barganhar, pressionar o Estado, pressionar os políticos para que eles aceitem reformas que são, vamos dizer assim, reformas que têm um cunho revolucionário, porque vai negar o Estado negar o capital e essas reformas estão no campo do mundo do trabalho como a antiga era o capital. Agora, essa política não é feita hoje pela esquerda, o cartaz, jovens nas ruas, repetindo o mesmo modo operante da política burguesa, é uma política alienante, é uma política sem vínculo social, é uma política que deforma, que não forma, é uma política que não contribui, é um desserviço, o marxismo, um desserviço, a formação do mundo do trabalho. E, na verdade, há muitos oportunistas dentro da esquerda, no marxismo também, e que não saem. Então, ganhando muito dinheiro falando do marxismo, falando de esquerda, eu não sou contra ele, pelo contrário, eu quero uma esquerda nova, eu quero uma esquerda potente, eu quero uma esquerda no mundo do trabalho, eu quero uma esquerda que esteja vinculada aos movimentos sociais, ao movimento frutil, que esteja vinculado ao movimento de base, é aí que é a força da esquerda, é aí que é a força, vamos dizer assim, do mundo do trabalho. Então, vamos aqui, Rafael Freitas, Rafael Freitas trouxe essa pergunta aí, professor Eduardo, pode fazer uma análise sobre o duplo erro, acho que ele fez falar o duplo erro de Hegel, a crítica da dialética hegeliana e a crítica ao trabalho feita por Marx. Acho que a pergunta dele é a dupla crítica de Marx a Hegel, a crítica à dialética e a crítica à ideia de trabalho de Hegel. Eu gosto de dizer que o Hegel é um autor de extrema importância para dialogar com Marx e para entender também o mundo moderno. Agora, se nós olharmos os princípios da filosofia do direito ou a ética hegeliana, Hegel vai falar o quê? De uma sociedade ética, de uma sociedade do direito. E a sociedade, a sociedade do direito, ela vai ter o quê? O Estado como coroamento dessa sociedade da liberdade. Certo? E vai ter uma sociedade civil reconhecida pelo trabalho, vai ter os indivíduos livres, etc., a família, etc. O que o Marx vai... A posição de Marx é o quê? Deslegitivar Hegel. O Hegel está dizendo que a sociedade moderna tem instâncias da ética. A sociedade moderna, o seu Estado, com a sociedade civil, com a sociedade civil, não são instâncias da ética. Não são instâncias do processo de efetivação e de realização da liberdade. Ou seja, a filosofia de Marx, o pensamento de Marx, é uma deslegitimação do pensamento político de Hegel. Dizer que o Estado não é universal quando Hegel toma o Estado como universal. Dizer que o Estado não é racional quando Hegel diz que é racional. O Estado é racional, o Estado não é universal quando Hegel defende a história particular. A sociedade civil, embora tenha um trabalho como elemento importante em Hegel, mas Hegel não vai às últimas consequências, mostrar as contradições do trabalho, mostrar o processo de exploração do trabalho como Marx faz. A sociedade civil não é o espaço da liberdade. A sociedade civil é o espaço das relações entre capital e trabalho, das relações de classe. E nessa relação entre capital e trabalho é a expropriação e exploração. É a dominação à violência. e a família não tem uma relação de amor, de reconhecimento muito baseado no amor. A família também é usada como uma célula importante para a propriedade privada, ou seja, para assegurar a reprodução também de indivíduos para a manutenção do capital, etc. Há um debate de Marx no sentido de deslegitimar o pensamento político de Hegel, dizer que o que ele vê na modernidade não existe, de fato. E a concepção hegeliana do trabalho, embora seja importante, porque Hegel vai trazer, que o Marx, na minha opinião, vai retomar, para um lado essa concepção dupla do trabalho. O trabalho não pode ser visto só como negativo, como foi na tradição. Há uma dimensão positiva, que o Hegel chama. Na dialética do senhor e do cego e nos princípios da filosofia do direito, a dialética do senhor está na fenomenologia do espírito e na filosofia do direito, particularmente na terceira parte, na moralidade objetiva, na sociedade civil, Hegel vai falar do momento positivo do trabalho, ou seja, que o trabalho forma, que o trabalho educa, que o trabalho é uma atividade, é uma tete skype, arbeite, enquanto tete skype, enquanto processo de externação, que o indivíduo sai de si, se apropria do mundo e ao se apropriar do mundo, se apropria de si mesmo. Ao formar o mundo, o indivíduo está se formando e o indivíduo que trabalha, que é o cego, ao trabalhar, ele constrói o mundo e ao construir o mundo, ele se vê no mundo e toma consciência de si. O senhor é aquele que não sai, é aquele que não tem relação com o outro, não tem relação com o mundo. Então, ele é um ser pobre, é um ser que fica preso ao seu orgânico. Então, é um ser que, na verdade, não é livre. O senhor, na verdade, é escravo do cego. Ele é escravo do escravo. Para viver, ele precisa do trabalho. Seu trabalho não pode ser. O escravo, por fato, o trabalho é o ser, por fato, o trabalho é se ver no objeto. Ele é a sua condição. O escravo toma consciência de si. E ele cresce porque estabelece relações. Ele colabora com o outro, colabora com a sociedade. Ou seja, ele também está num fecho de relações e se humanizando no processo de trabalho. Mas, Marcos vai dizer, o rei que trabalha tem esse momento positivo de saída, de construção do mundo, de apropriação do mundo. Mas, numa particularidade, numa dada particularidade, no caso, a particularidade do capital, esse processo de saída, de reflexão, não é só de reflexão. É também o quê? É o momento também de negação do pensamento. Quer dizer, no meio que o direito trabalha, ele também arruina também o seu espírito. Porque esse trabalho passa a ser repetitivo, passa a ser mecânico. E nesse processo o indivíduo sai, ele não vai se apropriar, ele vai perder aquilo que ele produziu. Porque vai ser apropriado pelo capital. E quando ele perde aquilo que ele produziu, ele também perde a sua subjetividade, perde também a sua criatividade, a sua espiritualidade. Ou seja, não é essa saída reflexiva, como ele fala, não é essa saída que cria algo, se apropria, se volta para cima. Porque o trabalho, no momento que o indivíduo está trabalhando, pelo fato de ser uma atividade repetitiva, mecânica, o seu espírito também está sendo arruinado. O seu pensamento, a sua reflexão está sendo comprometida. Quando o indivíduo sai, ele sai estranhado. É uma atividade que estranha a sua atividade livre. E quando ele se objetiva, ele vai se apropriar, não se apropria, que se apropria o capital. Então, o indivíduo não retorna a si. Não é esse processo de emancipação num processo de trabalho. Então, isso é uma dialética, um debate, a dialética guilhiana. Meu ponto de partida é o real. é a realidade concreta. Eu não parto da ideia e depois da cabeça, da cabeça vou para a matéria, da matéria vou para o real. Eu parto o real, volto para a cabeça, penso em ser real e volto a transformar em ser real. Eu não parto de uma ideia, vou para o real e volto para a ideia. Quer dizer, a ideia não é sujeito dela mesma. A realidade não é um produto da ideia. A ideia é uma criação do sujeito, não é um produto do sujeito, mas é uma ideia do sujeito, mas dentro de uma realidade. A ideia, ela é construída a partir da realidade, a partir de elementos do real. De forma que a ideia é o real pensado, é o real trabalhado, é o real articulado, é o real concatenado de forma tal que eu posso, através da ideia, expressá-lo. Mostrar o que está por trás desse real, se apropriar desse real e transformá-lo. Agora, é um debate interessante, Hegel e Marx, no que está de trabalho, no que está de ética, não posso dizer Marx, chamar as instâncias da sociedade moderna, o Estado, a sociedade civil moderna, que é uma sociedade civil burquiza, é uma sociedade civil específica, ou seja, uma sociedade civil particular, privada, que tem uma finalidade. Qual é? Produção de capital, produção de propriedade, produção de riqueza, custo de trabalho, custo da expropriação do trabalho. Portanto, não é uma instância ética. A família da sociedade moderna também não é uma instância ética. O indivíduo também, não é esse indivíduo livre, é esse indivíduo autoconsciente em si, é um indivíduo que é um processo de trabalho que é explorado, que é expropriado, onde a sua subjetividade também é coisificada, reificada. Então, Marx vai deslegitimar, reio, ao tomar esses momentos da sociedade moderna como momento do ético, ou como processo de efetivação da liberdade. Pelo contrário, a negação da liberdade, a negação da justiça, a negação da igualdade. Esses momentos não são momentos do ético para Marx, está certo? E o trabalho, por mais que tenha uma concepção dialética, Hegel, positivo e negativo, mas essa concepção negativa, vamos dizer assim, Hegel não aprofundou tanto quanto Marx. Embora Hegel tenha uma concepção também negativa do trabalho, não só positiva, isso é muito visível nos escritos de Hiena de 1805 e 1806, nos escritos de Hegel, que lá há uma posição mais vasta sobre uma concepção positiva, e o Hegel se vê muito bem na sua fenomenologia, fenomenologia desgeist, na fenomenologia do espírito, 1805 e 1806, e na sua última obra, Os princípios da filosofia direita, 1820. A primeira pergunta é de Renato Almeida, que ele pergunta, Eduardo, como você entende, deixa eu botar aqui na tela, como você entende, nesse diálogo da política com a sociedade, o papel da religião na formação da consciência política? Ela pode contribuir positivamente com a política? É possível que as múltiplas interpretações das obras de Marx e Engels, as divergências internas no seio, essa eu não entendi a pergunta, na verdade, as divergências internas no seio do próprio marxismo? Apoi Sávio, se eu entendi, se é possível, né, múltiplas interpretações, claro, qual é o problema? É quando uma interpretação, ou um intérprete, acha que a sua interpretação é a única, é a verdadeira, como eu digo, existe o marxista, eu conheci com alguns meninos, alguns meninos, eu já tenho a verdade do marxismo, porque eu estudo Lukács, porque eu estudo o Gramsci, é tão bom o Lukács, eu sou contra Gramsci, eu não sou contra Trotsky, nem Rosa Luxembur, nem Tavoco, os autores da escola de Frankfurt, a Dona, o Rocker, agora você não pode, um autor não é Zeus, um autor não é Deus para responder tudo, ele teve sua demanda, teve sua época, teve sua... vamos dizer assim, a sua particularidade histórica, há outros autores, por exemplo, eu sempre falo, o Lenin é muito fraco sobre a questão do trabalho, não quer dizer que o Lenin seja fraco, não é? Seu político Lukács é muito fraco, quer dizer que o Lukács seja fraco, mas o Lukács é interessante sobre a questão do trabalho, o Gramsci pode ser não é nada sobre o trabalho, mas o Gramsci é interessante para discutir a questão da cultura, das instituições, da hegemonia, agora você não pode privilegiar um como se fosse um Deus, eu só estudo o Gramsci, eu pesquiso, desde a pedra lascada até o século XXI, Gramsci, tudo pode, o Gramsci não é Deus, não é Zeus, Lukács também, Lukács é um outro interessante, isso aí para pensar, isso aí é questão do trabalho, no campo da autologia, no campo da dialética, o Lukács é fraco, mas pensar na questão política, não é? Muito fraco, isso quer dizer que ele seja fraco, isso aqui é o autor não é Deus, tem deficiência, e tendo deficiência, isso é importante para o Marxismo, porque os Marxistas se completam também, uma questão que foi desenvolvida pelo Marx, pelo trabalho, pelo Lukács, pelo trabalho, já em Lênia não tem tanto isso, mas tem sobre a reflexão sobre a política, como Trotz também tem uma reflexão interessante sobre a política, o Grams tem uma reflexão sobre a política, sobre as instituições, sobre a hegemonia, sobre a cultura, já é fraco sobre o mundo do trabalho, mas tem, mas é uma passão. Agora, qual é o problema? Quando a gente acha que a interpretação de um é a interpretação, e as pessoas fazem o que? Quase como se fosse um culto, como se o Lukács fosse um santo, como se o Grams fosse um santo, e todo dia passa por Lukács e fica se benzeno, se curvando, e não pode pensar nada que seja contra Lukács, nada contra o Grams, ou contra o Trotz, como se fosse um heresia, o que é heresia? Você dizer algo que não pode ser dito. Se eu disser qualquer coisa, esse professor, eu tenho que eliminar ele. Vou acortar do meu espaço. Não vou ler nada desse pensamento porque falou contra o Lukács. Isso não é Maxi, Maxi é um pensamento vivo, é um pensamento crítico, de debate, discussão. Nós temos que ser crítico também dos nossos autores. O marxismo, ele é um pensamento vivo, é um pensamento crítico, e ele vive da crítica. O pensamento vivo é aquele que se alimenta de crítica. a crítica, ela é destruidora, mas a destruição também ela abre espaço para a construção. O que me enxateia, você pode até me criticar, me negar, não tem problema nenhum com isso. Acho até bom você chegar, que o Sábio, eu vou negar tudo que você disse. Esse é a lei que eu vou aprender com você. por que as pessoas não querem ser negadas? Porque ser negado vai fazer você repensar. Você vai ter que estar mais braçado. Agora, é tudo arrumadinho, trabalho, é o princípio do Lucas. Quem fez isso? Isso é religião, princípio de tudo, começa aquilo lá e transforma em tudo. Então, isso é muito simplista. Ah, negar político, o que que disse? Porque alguém disse, o Lucas disse que mata o negar político, não negar político. você tem que ler, tem que debater, tem que discutir. Então, é possível interpretação, claro, ter interpretações diferentes não quer dizer que a pessoa seja um herége. Muitos me acham um herége. Porque é o que eu penso, eu falo o que eu penso. Agora, eu vou ficar repetindo os outros? Não, o Leandro deixou o Márcio só para terminar. Não deixaram. Nem o Lucas, olha aqui um testamento para esse intérprete falar assim, se ele estiver deixado, eu vou escutar porque realmente você está autorizado. Isso não existe. Se a gente ler o próprio autor, tem contradição no autor. O cara está escrevendo uma coisa aqui, lá na frente vai escrever outra. Tem contradições, tem ideias opostas. Tem o próprio autor. Tem lacunas. Falta de tempo. Tem uma apreensão. Se você pegar o ralo, tem o que é do Max. Você pega uma parte e faz a posição dele. Eles compram na arte do mesmo jeito. Rolls. Eles querem o que falam, pegam a parte do que querem. A gente não pode fazer isso. Se a gente quer dialogar aqui, eu vou pegar. Então, você está escrito aqui, mas há outros elementos, há outras questões. Então, a interpretação, ela é aberta e tem que ser. Isso aqui não é uma questão de uma tábua, né? As dez leis do mandamento, não sei quantas leis do mandamento, porque a lei é algo certo, o objetivo é desse jeito. Isso não existe. Marxismo é debate, é discussão, é divergência. Hora se aproxima, hora divergem. Isso tem que ser assim. Se você quer me criticar, quer me negar, eu acho que é bom. É, eu acho que, quer dizer, a diversidade é de uma unidade. Você tem um campo, né, do marxismo que não vai defender o liberalismo. Você tem um campo, né, geral, universal, que é uma crítica ao capital, que é a negação do capital, que é a negação da exploração, da expropriação. Você vai ter um campo, vamos dizer assim, de totalidade, que não pode, vamos dizer assim, estar fora dessa totalidade. Agora, dentro dessa totalidade tem divergências, tem ideias diferentes, é uma totalidade viva, uma totalidade por diversidades. Agora, você tem uma unidade sem diversidade, é uma unidade que mata a diversidade, né, que torna a diversidade, vamos dizer assim, atrofiada. Por que a gente não desenvolve ideias? Por que a gente não cresce, né, no nosso pensamento? Porque a gente vive dentro de uma unidade que não tem debate, a gente vive em uma unidade que não tem discussão, né. Pessoal, o senhor quer pertence ao meu grupo? Por que, meu filho? Porque lá tudo bate palma pra gente, a gente repete a mesma coisa. Como é que vocês repetem? A gente passa 20 anos dizendo a mesma coisa, a gente se chama uma pessoa pra dizer a mesma coisa 20 anos, isso não contribui pra nada, né. E se o senhor disser qualquer coisa, tem uma questão, se você é expulso da nossa unidade, que sentido tem esse grupo? Que sentido tem, né, essa unidade? A unidade é viva quando as suas partes têm vida, tem discussão, tem debate, quando você aponta, né, como é que a gente pensa? Diante de problemas, diante de problemática. Você não viu o Leine repetindo o Marx? Leine trouxe o Marx para pensar o seu, nós temos que pensar o nosso tempo, trazer o Marxismo para pensar o nosso tempo. Nosso tempo tem demandas, tem especificidade, né, mas a nível metodológico como um todo, né, nós podemos trazer isso todo para pensar nossas particularidades. E vai ter debate? Vai. Vai ter divergência? Vai. Isso é ruim? Não. Vamos discutir, vamos debater, vamos ver o que tem mais fundamento, né? A questão da religião e da política que o Renato colocara, né, você tem razão, a política não é necessariamente o ópio do povo, né? Uma pessoa fala, o que é que Marx pensa sobre a religião? A religião é o ópio do povo. Mas por que você viu isso? porque alguém repete isso, eu repito. Não é assim. Mas tu fala só isso. Mas a religião que é a expressão de mundo. Ela é uma expressão como repúdio, né? Como repúdio, como não esse mundo. Tá certo? O homem recorre à religião porque não acredita nesse mundo, né? Há um ceticismo. A religião, ela também é um repúdio. Ela é uma negação desse mundo. É uma busca de paz, é uma busca de tranquilidade, né? É uma busca de espiritualidade, certo? Agora, ela pode contribuir? Claro que ela contribui. Você vai ter a religião, por exemplo, né? O Thomas Mutz, né? Na época, assim, ele é um teólogo que trazia a religião a pensar o seu tempo. Pra trazer a espiritualidade, pensar as questões da paz, da espiritualidade, do amor, né? O amor próximo, na vida mudando. Não é uma religião que vai ser alheia a esse mundo, que vai alienar o indivíduo a esse mundo. Uma religião que é alheia o indivíduo a esse mundo, colabora com a permanência desse mundo. Mas a religião pode se tornar o óbito do povo. Quando? Quando ela serve pra conformar os indivíduos. Quando ela serve pra conformar os indivíduos, né? Ela tá colaborando com a política, né? Que reforça o Estado com a política que reproduz o capital. Agora, a religião, ela pode sim contribuir com a política transformadora, como foi a política, por exemplo, aqui, né? A SEBS, né? O movimento, né? De base, nós tivemos aqui na época da ditadura. Era uma religião que pensava, que tinha diálogo com o povo, diálogo com a comunidade. A religião não é necessariamente alienação, mas necessariamente... Qual é o problema da religião? É quando a religião, se eu falo isso, a religião... Marx não negou a religião, né? Marx não diz que a religião tá superada. Ele diz assim, a religião saiu do mundo público e foi para o mundo privado. E lá no mundo privado, ela se tornou o quê? Muito forte, né? A própria sociedade do capital tem determinância religiosa. O capital comum, né? Como se fosse um Deus. O dinheiro como se fosse um Deus. O Estado como se fosse um Deus, né? Ou seja, o mundo profano também tem traços religiosos. E a religião, dizem mais, ela não foi superada como uma das todas fortes ao mundo privado. No mundo privado, os indivíduos têm que ter direito à religião. É como se fosse uma comunidade. Sempre eu uso isso, por exemplo. A religião fosse um time. Você torcer por Fortaleza, torcer por Ceará, torcer por Ferri, Flamengo, por Corinthians, por Paulo, não tem problema. é a questão da sensibilidade, dos afetos. Você pode formar uma comunidade, né? Do Flamengo, torcer pro Flamengo, ter lei, divulgar o Flamengo. Você querer que essa comunidade do Flamengo seja a comunidade para todos os times é um problema. Você está querendo que o seu afeto, a sua sensibilidade para o Flamengo seja para todos. Esse é um dos problemas, vamos dizer assim, do dogmatismo religioso. do fundamentalismo religioso. É quando uma religião ela sai da sua esfera, de sua comunidade religiosa, que é um direito do religioso, é um direito daquela pessoa que tem fé, acreditar numa forma divina, etc. É um direito das pessoas. É uma fé particular. É um particular dentro de uma comunidade. Agora, quando esse particular é uma comunidade quer ser o quê? Quer ditar o social. Quer ditar leis ao Estado e que o Estado dita essa lei para os indivíduos. Conduzir os indivíduos pelo Estado a partir do princípio de uma dada religião. Aí, essa religião ela está saindo, vamos dizer, da sua esfera da religião e querendo o quê? Que o Estado na moda antiga, na Idade Média, seja, vamos dizer assim, subserviente aos princípios dessa religião. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade complexa. Indivíduos com religiões diferentes, com indivíduos que não têm religião, com indivíduos que são ateus, que são agnósticos, ou que são religiosos, que têm religiões diferentes. O problema não é você ter religião. O problema não é você ter fé. O problema é quando você tem fé, tem religião, que é que todo mundo tenha a sua fé, tenha o seu Deus. Eu sempre digo, se você crer em Deus, tudo bem, isso não é um problema. Nós podemos ser amigos? Podemos. Você pode fazer marxismo? Pode. Pode estar marxismo? Pode. Pode fazer mestrado? Pode. Pode ser um cientista? Pode. religião é uma questão de fé, de sentimento, é uma questão interna que você sente ou não. Agora, você não pode querer o que você sente que o outro cita também. você não pode querer que a sua religião seja a religião. Assim como o Martins deixou um testamento para falar o que é o marxismo, como também o Lukács deixou o Grêmio, assim também Deus, se ele existe, ele deixou um testamento para um pastor, como para, olha, você é o meu representante. São possibilidades, a pessoa tem que ter mais humildade. Eu creio nesse Deus, eu creio nessa religião, nós temos nossos princípios, nós temos direitos, nossa comunidade, vamos divulgar. eu não posso querer que todo mundo siga essa religião, que todo mundo siga esses princípios, porque ninguém tem o aval, a assinatura de Deus. Deus assinou aqui, que isso aqui, eu mesmo vou seguir, se você me provar que a sua religião é aprovada por um Deus, eu mesmo vou ser sublimo, superior, etc. Então, a religião pode sim colaborar com a sociedade, pode sim colaborar com a formação, pode sim colaborar, por quê? Porque a religião tem acesso a massas, a religião tem acesso direto aos indivíduos, a religião ainda é forte na sociedade, e uma política emancipante, emancipatória, não se trata de negar a religião, se trata de negar uma atividade que vai para além da religião, e quer controlar a sociedade, via política do Estado, a favor de uma religião que é particular dentro de um universal. mas eu acho que na América Latina, aqui no Brasil e na América Latina em geral, eu acho que de extrema importância a religião exerce um papel fundamental e no processo de transformação uma política transformadora, uma política do campo da esquerda tem que sim respeitar a religião, tem que ter um diálogo de respeito e um diálogo de cooperação, ou seja, que as pessoas não precisam para serem críticas deixar de ser religiosas, como também as pessoas que são que não precisam ser religiosas para serem críticas, acho que não pode se respeitar, eu não sou religioso mas eu respeito quem creia, já tive alunos fizeram mestrado, doutorado comigo crendo em Deus, eu não creio, mas eu respeito, pode ser me respeito também, e que a gente tem outras questões que vão para além da religião, o mundo não começou com a religião, o mundo não se desenvolve com a religião, o mundo não termina com a religião, a religião é um aspecto do mundo, e que a gente tem que respeitar, mas também quem não é religião tem que ser respeitado, quem é agnóstico tem que ser respeitado, quem é ateu tem que ser respeitado, ou seja, essa diversidade é importante, a religião contribui sim com a política, e ela pode contribuir com uma política emancipante, como também a política, a religião pode contribuir, como está acontecendo no Brasil, com a política conservadora, uma parte, vamos dizer assim, dos crentes, ou da igreja, vamos dizer assim, protestante, está contribuindo com a direita, ou seja, tem um diálogo com as massas e entregando, vamos dizer assim, uma consciência religiosa subalterna à lógica do capital, e não contribuindo para formar indivíduos, com espiritualidade religiosa, cuja essência é o quê? A fraternidade, é a irmandade, é a compreensão do outro, a aceitação do outro, e não do ódio, não do repúdio ao outro, está certo? Quer dizer, a religião que é feita, pelos fundamentalistas, é uma política voltada para realizar o indivíduo na sua singularidade, uma religião como se fosse um braço do neoliberalismo, do mercado, ou seja, uma religião que quer tomar Deus como se fosse alguém que vai presentear alguém por acreditar em Deus e acreditar no mercado e vai ter a graça divina que é, vamos dizer assim, ter acesso aos benefícios do capital, do mercado, a religião sendo usada como meio para fortalecer o mercado. Não é uma religião da espiritualidade, da internalidade, da fraternidade, do acolhimento ao outro, etc. Então, só para encerrar, política e religião podem sim, podem sim ser trabalhadas conjuntamente, conjuntamente, e a religião pode sim contribuir para a emancipação, como também a religião pode contribuir para a conservação. Daí, a religião, nesse sentido, é o óbito do corpo, ela está adormecendo as mentes, ela está entregando, está embriagando o indivíduo, porque está conformando o indivíduo aqui para entregar o indivíduo no outro mundo e está ludibriando, quer dizer, alienando o indivíduo desse mundo, fazendo com que o indivíduo se conforme com esse mundo, não tenha uma relação práctica, ativa com esse mundo, transformadora, seja passiva e espere ser agraciado no outro mundo. Esse tipo de religião é o óbito, ela serve para adormecer as mentes, conformar as mentes desse mundo para que esse mundo não seja negado, não seja contestado. Essa religião está contribuindo com a política conservadora, com a política que conserva e que reproduz o capital. E eu agradeço a todos a presença, mais uma vez. Professor, gostaria de falar alguma coisa? Só novamente, agradecer o espaço e divulgar, me perdoe aqui a coruja diurno, mas também tem o meu espaço, o canal Eduard Chagas no YouTube, o qual há diversos áudios, ficaria muito grato se alguém puder divulgar, visitar e se inscrever no canal para que ele possa circular no YouTube. Tem uma política quantitativa, é fundamental que a gente se inscreva. E também, pastigiar o pessoal aqui, a coruja diurna. E aí E aí E aí E aí